pessoal eu peguei uma missão aqui agora de uma farmácia, eu não sei se eu vou conseguir fazer com essa chupedinha cara eu tenho que percorrer 5 pontos, 5 alguns caras, mas pra lá eu nunca fui cara, nunca fui pra esse lugar vou mostrar pra vocês aqui ó tu é doido cara, é pra entregar na outra farmácia então eu vou embasear aqui ó eu tô vendo aqui ó eu vou embasear bosque da barra, depois do bosque da barra depois do bosque da barra, a primeira farmácia então né, eu vou embasear aqui no bosque agora pro ar é perigoso meu irmão, então eu vou ter que cumprir essa missão cara, eu peguei, vou ter que ir lá entendeu, que Deus abençoe nós, que Deus proteja nós né minha chupedinha não tá muito legal rapaziada eu acho que deve ser os rolamentos tá seco pra tá com barulho acho que os rolamentos tá seco né mas eu vou lá assim mesmo né que Deus abençoe nós aí, que Deus proteja nós vamo lá pessoal pessoal me menti numa fria cara não sei como é que eu vou atravessar pra aquele túnel ali ó tá vindo carro demais cara, eu tenho que atravessar pra aquele túnel ali carro demais cara e aí e aí e aí e aí o eu tenho suporte de gps eu tô eu tô parando lá e tô indo né gps e aí e aí e aí e aí e aí e aí tem que manter a esquerda 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 e aí agora lascou de novo bora meu tu é doido cara o cara que não conhece a o cara que não conhece as manhas da da as manhas do do trânsito é fora aí bora é assim cara a gente tem que aprender o gps pediu pra ir por aqui ó o gps pediu pra ir por aqui então eu vou por aqui cara pediu pra ir por aqui eu tô ouvindo aqui que ele falou pra virar a direita né agora eu não sei se aqui tem manter a direita ou a esquerda eu não sei acho que é a esquerda cara eu tô vendei do burro cara eu vou sair lá fora tem que manter a esquerda ou a direita ele falou eu não sei cara tô perdido vai a direita vai a direita vai a direita vai manter a direita viu vai a direita agora 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 Deus proteja nós aí que eu vou entrar aqui agora buraco buraco agora eu tenho que eu tenho que passar pra faixa de lá cara tem uns polícia aí na área linda agora agora eu tenho que procurar uma farmácia aqui é uma farmácia que eu tenho que procurar agora se eu passar na farmácia eu lascar eu tô com muito medo eu tô andando aqui mas você acha que eu não tô com medo não tô com medo cara eu tô com medo sabe o que que é de passar na farmácia e eu não me encontrar depois entendeu esse é o problema é eu passar na farmácia e não me encontrar depois vou dar uma paradinha aqui vou dar uma paradinha aqui pra saber onde que eu tô vou dar uma paradinha aqui pra saber onde que eu tô cara vou te ligar um minutinho deixa eu ver onde que eu tô isso aqui eu já passei cara não faz isso comigo não cara pelo amor de Deus não é mais na frente é mais na frente rapaziada não faz isso comigo não cara é mais na frente é mais na frente é mais na frente vamos que vamos que Deus proteja nós aqui o limite é 70 aqui mas minha chupeta só faz 50 né o limite é 70 mas minha chupeta só faz 50 agora eu tenho que procurar aqui a farmácia vamos lá de cá vamos lá de cá a farmácia não me abri não Jesus me proteja Senhor eu não vou mentir não rapaziada eu tô com medo de estar aqui olha aí como é que os caras passam aqui é bruto olha essa farmácia não sei vai que aqui dentro amigão boa noite aqui nem tem droga raia hã? deixa eu ver deixa eu ver aqui não sei se é porra confiar no GPS é complicado cara deixa eu ver aqui não acho que é mais na frente aqui é o shopping aqui é o shopping aqui é mais na frente aqui é mais na frente eu tô sem suporte aqui cara não tem como botar o GPS mais na frente eu tô vindo de longe rapaz eu tô vindo de longe rapaz é doido o problema é que eu tô com medo é pra voltar rapaz valeu quem tem fiscalização eletrônico por aqui tem que ficar com medo que Deus proteja nós aí que Deus abençoe nós que tudo vai dar certo né Eu acho que é de 201m de CNP Pode ser Palim, papai, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus, Senhor Seu destino está na direita Que alívio Que alívio Tenho contado essa farmácia Estou muito aliviado Para ele finalizar aqui Sem suposto é difícil, né, cara? Agora é para voltar O negócio é para voltar Meu irmão agora Tem um pedasamento direto Mas, Senhor Vamos lá, Deus abençoe É, rapaz, agora vou Pô, bem para voltar Agora vou fazer o trajeto Vou fazer aqui o trajeto de lá Vamos lá Agora vou procurar aqui o trajeto de lá 1.700 Opa, como é que vou tirar, não, chefe? Oi? Vai ficar? Se quiser eu tiro Agradeço, Senhor Só que eu vim só pegar um negócio aqui Um remédio Obrigado, hein? Não, eu vou tirar Vou tirar, é melhor, cara Eu vou tirar, cara É melhor, a vaga é do Senhor, cara O certo é o certo Vou fazer aqui o trajeto Vou fazer o trajeto aqui de volta Agora, deixa eu ver aqui Agora, deixa eu ver aqui Eu vim de onde A vaga é do Senhor, cara Vem com a vaga, não é para vazio aí Avenida Nação Costa Vou botar a Zanansu Porque O Suposta 5.700 Vou botar 5.700 Porque aí eu me encontro lá, né? 5.700 Agora vamos lá Vê como é que a gente vai fazer agora para voltar, né? Ah, tem um retorno na frente Eu acho que tá mais fácil para voltar do que Esse trajeto evita uma via interditada Calma Ah, caramba Vou te ligar esse aplicativo Vamos de novo aqui Pô, meu Jesus Me ajude, Senhor Falou que tem um pedaço interditado Não sei aonde que ela falou Ó Um trajeto interditado Aqui, ó Ah, mas não dá para passar É na central que tá interditado, tá vendo? Na pista central Então dá para passar, né? Bem ali na frente tem um retorno Então vamos passar, vamos partir para lá Rapaziada Deus abençoe nós aí na volta E vamos que vamos, né? Essa é a minhas aventuras na chupeta Minhas aventuras na chupeta Chupeta na aventura, sei lá, não me decidi ainda Minhas aventuras na chupeta Deus abençoe e proteja nós Vamos que vamos Rapaziada, vou dar outra paradinha aqui para saber onde que eu tô O que eu tô O GPS está aí de cabeça para baixo O GPS está aí de cabeça para baixo Eu tenho que permanecer à direita Eu tenho que permanecer à direita Para chegar lá Vamos Olha para o carro Eu tenho que ir para baixo Eu tenho que ir para baixo Olha para baixo Vamos lá Olha aí que estão sendo, virar direito Olha aí Fazendo o que o RPR está dizendo Vira de rir na Avenida Amazão Soares Vira de rir na Avenida Amazão Soares Vira de rir na Avenida Amazão Soares Vamos lá. E aí, menino, boa noite, falei? Como é que eu dou o retorno pra Lúcio Costa, é pra lá, cara? Vai pra celular. Vou pra lá. Tô perdido, cara. Qual o número da Lúcio Costa? Pra farmácia, pra Raya. Ah, tu vai pra Raya? É. Tu vai pra fazer o seguinte, tu vai chegar ali, ali na ponta ali, vai pegar, vai fazer uma bandalhazinha, onde tem coisa de passar ali. Não dá ruim lá, não? Não, não tem radar lá, não? Não tem radar, pô. Vai fazer só uma bandalha, vai passar onde os pedestres passam, pô. Ah, tá, entendi. Aí todo mundo faz, isso é normal. Não é porque eu tenho que levar a moto aqui, entendeu? Tá no meu nome, pô. Passa a tampar a placa, pô. Aí como é que eu faço? Aí eu chego lá, faz o retorno por aqui, por trás, né? Não, é, tu vai fazer o retorno ali, vai cruzar a pista pro outro lado, sentido pra lá. Pronto. É. Ah, valeu. Aí tu vai pra baixo. Valeu. É, rapaziada. O carro me esplicou daí, ó. Qual é a placa? Qual é a placa, pô. É, rapaziada. Onde que é essa bandalha? Deixa eu ver onde que é. Deixa eu ver onde que é essa bandalha. Não quero fazer bandalha. Onde que a bandalha é sempre equipador? Aqui não tem como fazer bandalha, tem? Tem. Então eu vou pra lá, né? Fazer o retorno ali, ó. Tem retorno ali na frente. Aqui eles estavam passando por um monte de margem. Vamos lá, vamos lá. Aí. Aqui é alívio. Alívio. Consegui. Consegui, 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 consegui. Graças a Deus, consegui, consegui. Graças a Deus. Graças a Deus. Deu até frio. Graças a Deus. Vamos lá, entrega o ar. O pacote. Vamos lá. Graças a Deus. Consegui finalizar. Agora eu vou partir pra casa. Passar pra casa aí. Porque tá tal tarde. Graças a Deus aí. Consegui. Fiquei com medo, fiquei com muito medo Fiquei com medo irritável, medo, medo, muito medo Então se você assistiu aqui, deixa o seu like aí Pra avisar a gente aí, né? Aventura na chupeta, tamo junto aí Que Deus abençoe nós, fui! Fui!